Olá, boa tarde para quem está nos assistindo agora ao vivo. Sou a Ana, estou aqui para a gente falar um pouquinho hoje sobre os segredos do Customer Success, ou CS também, como essa profissão é conhecida. Se você não sabe o que é CS, então fica aí que hoje eu vou apresentar um convidado que sabe tudo sobre esse assunto. Ele é CS na RD, uma empresa que tem um software de automação de marketing, que inclusive a Voito é cliente. Então, queria chamar aqui para conversar um pouquinho com você sobre esse assunto, o Kaká. Kaká, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Você está aí de São Paulo agora, né? É isso aí, Ana. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Otávio, eu sou o Prida Kaká. Eu sou um Customer Success Manager da Resultados Digitais aqui. Atuo na área aí já há dois anos. Tive a experiência de atender aí mais de 400 clientes. Então, vou poder compartilhar com vocês um pouco aí da minha história. É isso aí. E a gente trouxe esse tema porque domingo, dia 15, é dia do consumidor. Então, já que a gente está falando sobre o consumidor, a gente tem que mostrar para vocês um pouquinho mais sobre essa área que tem sido cada vez mais essencial nas empresas, que é a pessoa responsável por cuidar dos clientes, né, Kaká? Conta um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo agora, o que é um CS? Ótimo, Ana. CS é muito mais do que uma filosofia de atendimento, é uma ciência. CS envolve métrica. É uma metodologia que faz com que a gente consiga levar os clientes ao objetivo deles através de interações que a gente tem, empresa-cliente. Então, é um conceito recente. Começou lá atrás, nos anos 2000, nasceu o Esforço lá há um tempo. E isso vem se desenvolvendo. E é uma área que busca, então, entregar sucesso para o cliente, mas entregar sucesso não somente deixar o cliente feliz, é que ele tenha resultado, de fato, através dessa ciência aí, que envolve algumas métricas, alguns pontos que a gente pode falar um pouquinho mais para frente aí também. É isso aí. E essa área, né, ela ajuda não só a reter os clientes, mas igual o Kaká falou, para você conseguir garantir que o seu cliente tenha sucesso com o seu produto ou serviço. E isso eu acho que nos dias de hoje, onde a gente tem também uma gama muito vasta de opções, a experiência é o que faz a diferença, né, Kaká? É isso mesmo. É fundamental ter hoje uma área como essa. E esse foi o papel da experiência do cliente, desde o momento de venda até o momento que ele chega para uma pessoa, que seria o Customer Success Manager, que é a pessoa que vai gerenciar, então, o atendimento daquele cliente. É super importante. É isso. Então, antes da gente partir aqui para as perguntas, queria que você falasse um pouquinho, Kaká, sobre a sua experiência como Customer Success. Quais os maiores desafios você já enfrentou? Suas maiores vitórias? Conta um pouquinho da sua experiência para a gente. Muito bom, Ana. Eu estou há dois anos, então, nessa caminhada ICS e eu consegui aprender muito nesse tempo. O principal ponto aí de desafio é você saber lidar com clientes, fazer um bom atendimento e alinhar isso com o que a empresa também oferece com o produto. E, nesse sentido, você precisa ser resiliente, precisa ter uma boa comunicação, ter alguns desafios pela frente que envolvem gestão de risco, entender muito bem o cenário do seu cliente, ter uma escuta ativa, que foram habilidades que eu acabei aprimorando ao longo desse tempo como CS até aqui. Pode continuar. Desculpa. Não, eu ia falar, então. E aí eu tive a experiência de passar por diferentes modelos de atendimento e, por ser uma área que é recente, é muito bom que tenha muita coisa crescendo em torno dessa área que proporciona, principalmente, pessoas que tenham interesse nessa área. E, até para ajudar nisso, eu sou uma pessoa que não tem uma formação específica em customer success, né? Eu venho de outra área, eu fiz uma outra faculdade aqui, de uma outra área. Então, convido a todos a conhecerem também mais sobre o setor e que busque fazer a respeito que hoje é um bom momento para falar sobre isso. É isso aí. E eu acho que também, eu vejo muito pessoas de outra área que acabam virando CS, mas que para aquele tipo de produto, essa experiência que você tem é essencial para você entender muito bem sobre aquele nicho do qual você está atendendo aquele cliente. Então, eu tenho certeza que essa bagagem que a gente tem, né, em outras áreas acaba auxiliando muito ali, até na hora de dar exemplos para os clientes, para fazer analogias. Você vê isso na sua carreira? Você acha que a sua experiência anterior ajudou você como CS? Com toda certeza. Eu venho da área da saúde, eu tenho formação em farmácia e bioquímica, eu trabalho em farmácia de drogaria, onde você lida com um cliente que ele já não está satisfeito porque ele vai gastar dinheiro, porque alguém está doente. Enfim, não é um cenário muito favorável. Isso foi o aprendizado que eu tive, o primeiro ponto para que eu consiga lidar com clientes, ter uma escrutativa e saber entender a dor de, a dor é real do cliente do outro lado, né? Então, com certeza, qualquer experiência anterior aí pode trazer algum tipo de bagagem, são sempre válidas. Então, vamos lá. Vamos começar, então, nas perguntas que nós recebemos nas nossas redes sociais sobre o tema. A primeira pergunta é da Monique Braga. Ela pergunta, o CS é aplicável a qualquer tipo de negócio? É possível aplicar em um pequeno empreendimento, por exemplo? É, o CS é aplicável para muitos segmentos, então, a qualquer negócio, desde que o negócio faça sentido para ter um tipo de CS, ou uma área de CS. Em relação ao pequeno empreendimento também, como eu falei, depende da atuação. Hoje em dia, quem lida com um cliente, é legal você ter uma área que se preocupe com isso. Então, sim, é possível. CS é muito aplicável para o mundo de software, de assinaturas, mas existem formas de aplicar isso para outros segmentos também. Vai muito depender da adaptação, de como é que você consegue implementar isso na tua empresa. Então, eu diria que você pode buscar a base de CS em software, em assinaturas, e adaptar aquilo para a sua identidade. Porque, basicamente, você está lidando com o cliente e levar sucesso ao cliente, que não depende de nenhum segmento em específico. Muito bom, concordo com o Kaká. Se há necessidade de um cuidado ali com o atendimento, se tem esses clientes precisando de um suporte, é melhor você repensar, independente do tamanho, se não vale a pena uma pessoa específica ali para aquela área. Aqui na Voito mesmo, a gente tem uma pessoa responsável que ajuda em algumas questões específicas a auxiliar os nossos alunos aí, para que eles tenham uma ótima experiência na plataforma. Então, eu acho que o Kaká respondeu super bem. A gente tem agora também a pergunta do Edson Moreira. Por onde começar a implantação do CS em uma organização? Quais os principais desafios? É, por onde começar, então, essa pergunta é muito boa do Edson. Você precisa conhecer o cliente. Então, entender a necessidade do seu cliente e, a partir disso, você construir essa área que vai levar sucesso a ele. Se você não conhecer o seu cliente, você não vai ter como, por exemplo, desenhar uma jornada, não vai ter como acompanhar. Se você não tiver como acompanhar, você não vai conseguir fazer o CS. Não vai conseguir ter uma... mensurar esse sucesso que você vai entregar para esse cliente. E o desafio envolve muito cultura. Porque CS não é simplesmente você fazendo um bom atendimento. Você precisa ter inserido na pessoa a vontade genuína de ajudar o cliente, de direcionar para um objetivo que faça sentido para ele também, não somente para a empresa. É isso aí. Eu acho que a pessoa tem que ter isso dentro dela, de realmente querer ajudar. E não só estar ali, né, fazendo um papel, mas você tem que realmente querer fazer. Gente, se fosse eu naquela situação, como que eu gostaria que a pessoa resolvesse o meu problema? Uma coisa que eu acho muito legal, até no atendimento da RD, é que quando a empresa não consegue atender, resolveu o meu problema imediatamente, eu tenho feedback sobre o status do problema. Então, esse atendimento inicial, por mais que não tenha resolvido naquele momento, eu como cliente já entendo, olha, Ana, isso foi passado para um outro setor, a gente vai entrar em contato em tanto tempo, e aí você, como cliente, fica até mais tranquilo com isso. Só de ter esse feedback e a empresa esclarecer como e em que prazo ela pretende resolver aquela questão que você está enfrentando, né? Exato. Você mostra que você sabe que essa dor existe e que você está resolvendo isso. Não é só um mover e eu te falo, vou ver e te falo depois, né? E não é somente ser simpático, precisa ser empático. Então, se colocar no lugar, entender essa dor, para poder entregar esse tipo de experiência e ser transparente também com o cliente. É isso aí. A gente vai agora para a pergunta do Bernardo Rocha. Como eu posso lidar com clientes que estão reclamando da empresa o tempo todo? Bom, é um pouco super importante essa preocupação do Bernardo. E o cliente que reclama é um cliente super importante, porque ele está a gente dizendo o problema que ele sente. Eu diria que o cliente que reclama ele é valioso, porque o cliente que não reclama ele não tira nem oportunidade de atuar em cima de uma reclamação. Então, como atuar, você precisa entender qual é o problema real desse cliente, saber ter uma escutativa para identificar esse problema, para ser sincero também com a resolução, consigo resolver ou não consigo resolver, mas posso te dar uma solução aqui. E isso é o que direciona o desenvolvimento da empresa, seja ela de software ou de outro setor. Isso que traz insumo para o desenvolvimento da empresa como um todo. Então, isso é muito importante. Outra dúvida que eu tenho para te fazer, Cacá, é que a gente sabe que nem sempre a pessoa, quando ela reclama, ela está com os ânimos calmos, conversa numa boa. Tem pessoas que já estão muito estressadas com aquele problema, estão alteradas. Nesse caso, qual é a melhor forma de lidar com aquele cliente que já está desgastado e que está com os ânimos aflorados e chega para falar com o CS? O primeiro ponto de dica importante é que o CS não pode internalizar, achando que é um problema com ele. Então, é um problema, às vezes, da empresa, uma dor que o cliente está sentindo em relação a isso. E para isso, você precisa ouvir. Então, ter uma escutativa que é deixar o cliente falar. Muita carga desse estresse, desse problema que ele pode ter tido, pode estar envolvido com questões pessoais também, com viéses que não são necessariamente um problema real que ele está tendo com a empresa. E aí, ele precisa falar, ele precisa botar isso para fora e aí, a pessoa precisa saber gerenciar isso. E o primeiro passo para isso é conseguir ouvir com atenção o que o cliente está falando. É isso aí. E eu acho que também ser bastante profissional, é isso que o Kaká falou, nas respostas. Ser realmente objetivo, falar que você está disposto a ajudar, vamos resolver, deixa eu te entender mais, né? Isso vai fazendo com que a pessoa se sinta, ela vai acalmando. Então, eles estão resolvendo e aí, eu acho que a gente acaba conseguindo contornar isso e ir diretamente ao ponto, né? É, e um fator importante sobre isso é que muita gente tem medo de falar, eu não sei, vou procurar a resposta e te trago. Tem muita gente que tem receio de falar isso e, às vezes, você precisa dizer. Ou, eu não sei, eu não tenho essa informação, mas eu vou buscar para te trazer. Então, isso é um dos passos aí para conseguir contornar algumas situações. Isso aí. A gente tem agora uma pergunta muito interessante. Quando aquele cliente acaba cancelando um serviço ou deixa de usar o seu serviço ou plataforma, a Débora está perguntando, quais técnicas eu posso usar para fazer com que os clientes voltem sem ser muito invasivo? É, boa pergunta da Débora aí também. É importante você conhecer o cliente, como eu falei antes ali. Então, como é que você pode fazer para tentar fazer com que ele volte? Se você, por exemplo, resolver um problema que ele já teve com vocês, tipo, ele tinha um problema antes e agora você não, você conseguiu resolver isso, é legal fazer um contato com ele e falar, olha, agora a gente tem essa solução aqui que naquele momentinho a gente não tinha. Será que você gostaria de entrar em contato, bater um papo a respeito disso? Será que agora eu consigo te ajudar? Então, se colocar a disposição para esse cliente, mostra também que você não esqueceu dele. Então, se ele já tiver saído nesse caso, né? E no caso da retenção, é tentar entender melhor esse cliente para conseguir endereçar esses problemas que ele pode ter. E se você já perdeu ele, você precisa entender o que aconteceu nessa perda e anotar esse motivo. Porque isso também é um direcionamento para a evolução do seu produto, do seu serviço. É, isso é uma ótima mesmo. Porque aí você sabe exatamente o ponto que você vai ter que quebrar as objeções para convencer o seu cliente de que faz sentido ele estar com você. Uma outra coisa que eu aprendi na ARD é também você entregar e ter um contato ali frequente com aquela pessoa, entregando conteúdos valiosos da sua empresa, com que faça que ele enxergue o valor daquele produto ou daquele serviço. Nem sempre você precisa de um contato comercial. Muitas vezes você pode ter um contato com um mero conteúdo, uma dica e pode ser que a partir dali a pessoa também te veja com outros olhos e depois de um tempo faça sentido novamente. Às vezes também o cara deixou de ser o seu cliente, não por um problema, mas talvez por um contexto. Ele achou que não estava tão preparado ou tão maduro. para aquela situação, mas isso não impede que ele volte a fazer negócios com você. Você concorda, Cacá? Exato, é o famoso deixar as portas abertas, não é encerrar uma relação e não quer mais contato, enfim, manter essa porta aberta. Inclusive é um ponto que a gente faz de, por não ter algum tipo de encerramento, cancelamento, é colocar à disposição para o cliente, sempre lembrando que ele tem o nosso blog à disposição, tem sempre conteúdos ali que estão atualizados em relação ao mercado. Então a gente sempre coloca e deixa essa porta aberta aí também. Outra coisa que eu acho legal a gente comentar é o próprio CRM, que aqui na Voito ajuda bastante, que é você tem uma plataforma onde você tem ali tudo que você já conversou com aquele cliente, você tem todo um histórico e você pode talvez falar, olha, daqui tanto tempo então eu volto para retornar com você para saber se vai fazer um sentido a gente voltar a conversar, se não vai. E depois daquele determinado tempo você realmente voltar a entrar em contato, saber tudo que foi conversado. Porque assim, a gente sabe que quem está em atendimento atende várias pessoas ao mesmo tempo, é muita gente. E você saber quem é aquela pessoa, as peculiaridades, o que foi conversado, isso para o cliente é sensacional, né? É, essa parte é fundamental, assim, e eu falei que no começo o CRM é uma ciência por conta disso. Você precisa ter dados, precisa ter informações e registro dessas informações e uma delas é o histórico de um cliente. Você precisa ter as conversas que foram feitas, os pontos que eram dores, que foram solucionados, que não foram, e você tem se documentado e fazer o que a gente chama de handoff, uma passagem de bastão, caso tenha algum tipo de troca ou uma conversação entre áreas, para que todas as áreas estejam cientes e o cliente não precise repetir as mesmas informações para áreas diferentes. E aí, se você prometer para o cliente que você vai falar com ele daqui a X datas, X dias, você precisa cumprir isso, porque isso estabelece uma relação de confiança e, querendo ou não, facilita a comunicação para, eventualmente, um negócio futuro. Boa! Outra dúvida bem legal que a gente tem aqui é da Fernanda de Souza. Ela pergunta o seguinte, Quais indicadores eu posso utilizar para mensurar a retenção de clientes? Pode ter uma pergunta também. Para mensurar a retenção, depende muito do produto ou serviço que você oferece, mas você pode mensurar de algumas formas. A gente pode falar de receita, então, quanto que eu perco de receita, e aí eu posso comparar períodos, quanto é que eu tinha de receita no mês passado, quanto que eu tenho nesse, e fazer uma espécie de comparativo. Estou falando de forma resolvida, mas envolve métricas legais aqui para a gente falar. Mas, então, a gente pode misturar sobre perda de receita e quantidade de clientes também. São coisas diferentes. Posso estar perdendo um cliente que, o tanto que ele paga, de certa forma, é menor do que um outro cliente. Então, eu posso ter perda de diferença em volume de clientes e em quantidade de receita. Então, você pode usar as duas formas como métricas para poder analisar essa retenção aí. E eu acho que varia também muito do modelo de negócio, né? Tem um negócio que é recorrente, tem um negócio que não é recorrente. E aí, realmente, vai determinar as peculiaridades desse negócio para você saber qual métrica vai ser melhor, né? Exato. E é legal fazer comparativos também, né? Pensei na recorrência, principalmente, se você tem clientes que performam em casos melhores e retém mais tempo com vocês, é legal você analisar esse perfil e entender por que eles têm essa retenção maior do que os outros. Eles atingem alguma métrica específica, eles fazem ações específicas que mostram que tem um comportamento, que clientes que fizerem isso vão ter sucesso. Então, eu uso eles como referência, começa a passar indicadores para que outros clientes sigam esse caminho também. E você acha interessante a gente ter indicadores também em relação ao número de reclamação ou o nível de satisfação do cliente, igual a gente preenche direto, de 1 a 10 e tal. Você acha que isso é uma métrica da área de CS? A gente pode considerar assim? Sim, tem duas formas de fazer isso, né? Quando a gente fala de NPS, por exemplo, a gente está falando de uma métrica geral, mas você pode ter avaliações também para o atendimento. Então, se eu faço uma reunião contigo, se você é minha cliente e eu tenho um contato contigo, é legal eu avaliar esse contato e mandar para esse cliente uma avaliação para ele perguntar a ele o que ele achou dessa interação. Então, eu não diria que seriam só métricas como o NPS que eu citei agora, mas você pode ter métricas de avaliação de outros contatos que você possa ter com esse cliente e isso vai, de certa forma, direcionar a melhoria desse atendimento para, no caso também, se você tiver um playbook, um manual de como fazer uma reunião, por exemplo, para que você tenha insumos para melhorar esse manual cada vez mais. E a gente falando aí de NPS, a próxima pergunta do Esther. Ele pergunta assim, o NPS é uma boa métrica de satisfação? Como agir em cima desses resultados? Como que a gente pode usar os resultados do NPS para transformar em melhorias e planos de ação? Ótima pergunta também. A resposta do NPS vai te direcionar para você tomar ações. Quando eu falo com atendimento a clientes, se eu atendo um cliente que deu uma nota de NPS letratura, seria de 6 para baixo, em geral, eu preciso falar com esse cliente para entender. E a partir do meu contato com esse cliente, pode ser com uma ligação, às vezes um e-mail, e você vai ter insumos para você atuar onde é que ele sentiu esse ator e por que ele não indicaria. E a partir dali você consulera isso para as áreas de produto, para as áreas de marketing, para as áreas de vendas, de repente, para trazer, se isso for um volume grande, principalmente, você consegue ter um direcionamento para uma melhoria para que isso não aconteça futuramente. Então, a métrica sozinha não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa fazer ações com essa métrica, então não adianta somente fazer uma pesquisa de NPS. Eu preciso usar essa pesquisa, tanto para fazer ações com os promotores, que podem ser potenciais indicadores de outros métricos, quanto para os presentatores, para entender melhor esse cenário e atuar em cima disso, não somente ficar analisando somente o número. Eu preciso ter atuação em cima disso, que aí eu preciso levar para as áreas que vão ajudar a aparecer nesse setor. É isso aí. Eu acho que nenhuma métrica sozinha, sem ação, não resolve muita coisa, né? A gente tem que pegar os dados e transformar aquilo em atitudes que realmente façam a diferença em determinado setor ou situação. A gente tem uma pergunta agora que chegou aqui ao vivo. Gente, participa. A live está quase acabando. Se você tem alguma dúvida, aproveita que o Cacá está aqui à disposição. Tirou esse tempo no horário do almoço, só para conversar com a gente. Mas então vou fazer a dúvida que chegou aqui ao vivo. Achei bem interessante. Existe alguma plataforma para gestão de reclamações dos clientes e das ações que prometemos a eles? Uma plataforma que seria para iniciar reclamações? Ou gerar avaliações? Para gestão de reclamações, se tem alguma plataforma. Para gerenciar reclamações? Tem algumas que fazem para avaliações, né? Tem as de Helpdesk, de modo geral, aí. Muitas delas servem para você mapear tickets e isso te dá relatórios para você atuar em cima. Tem várias no mercado, tem algumas de fora também. Eu posso citar aqui Zendesk, a própria Movedesk, por exemplo. Tem empresas que trabalham com essa linha de você ter um Helpdesk, uma plataforma que vai te dar, entre outras coisas, essa parte de avaliação também. Agora uma dúvida que eu queria te fazer, Cacá. Uma coisa que a gente passa muito nesse mundo digital são as reclamações no famoso Reclame Aqui, que eu acho que é o maior terror das empresas é cair lá no Reclame Aqui. Nesses casos, você acha que como a empresa deve atuar em relação a esse tipo de reclamação para solucionar o problema? e qual é o profissional adequado para entrar em contato com esse cliente e resolver? Seria o CS? No caso, isso pode ser um pouco dividido. Eu diria que tem que ter alguém especificamente para tratar isso. Você pode usar alguém que seja do suporte, da parte mais técnica para atuar. Mas você precisa de algum responsável para poder entrar em contato com esse cliente e tomar as definizações. E aí entra um pouco naquilo que a gente falou de cliente se reclamando, por exemplo, durante uma reunião ou em e-mails. Você precisa entrar em contato, entender o maior problema e dar um direcionamento de solução. E se você não tiver a solução, deixar claro que você fez o possível para endereçar aquela situação. Todas as reclamações devem ser respondidas e tomar ações em cima disso. Então, sim, é legal ter uma pessoa para tratar esse tipo de situação e é muito importante responder. Eu mesmo como consumidor, quando eu vou comprar alguma coisa, um dos primeiros pontos que eu analiso antes de comprar ou de um serviço, um produto, eu sempre olho por lá também. Acho que tem muita gente fazendo isso para ele. Muito legal. Outra dúvida que eu tenho que eu queria te fazer é que eu acho que o CS é quem está mais ali por dentro do que realmente se passa com aquele cliente, quem tem o contato mais próximo. E a gente sabe que nem só de reclamação os CSs vivem. A gente tem também muitos elogios, né? E essa eu acho que é a parte que recompensa todas as reclamações, enfim, e transtornos que a gente possa passar. E aí, eu queria saber, você como CS, como que é essa relação para você colher feedbacks positivos, para isso ajudar para a própria empresa, para mostrar para outros clientes o benefício daquele produto, daquele serviço, faz parte também do trabalho do CS colher esses depoimentos? Como que funciona isso na sua visão? Botando um pouquinho a diferença aqui na MD, a gente tem avaliações que vão para os clientes depois de reuniões que a gente faz, e elas vão com perguntas sobre o que cliente, como é que ele achou que foi a reunião, se ele está se sentindo confiante em relação ao que foi definido, e um campo de como podemos melhorar. Então, eu, pessoalmente, sempre analiso, às vezes eu faço depois, para olhar essas avaliações, e tanto para ter o benefício do tipo, cara que legal, o cliente super elogiou, e estou muito feliz com isso, quanto para o ponto de, pô, a Renan não foi legal, o cliente me deu um comentário que não foi interessante, eu, como profissional, busco isso para me aprimorar e evoluir para que, nos próximos contatos que eu tiver para esse cliente, eu consiga entregar uma experiência apropriada para ele, que é o mote de CSM. Então, é muito importante ter esse tipo de avaliação para você saber como melhorar e validar também os pontos positivos que aparecem também. É isso aí. E eu já fui até convidada pela RD uma vez para falar sobre a minha experiência como cliente, de como foi, então, acaba que não ficou só no CSM, outros times me buscaram para contar para outros clientes a minha experiência, e eu acho que isso é uma coisa muito bacana quando você recebe feedbacks bem legais, e você acaba também construindo promotores da sua marca, que quando você faz um bom trabalho, soluciona tudo, essas pessoas são as melhores pessoas para conseguir novos clientes para a empresa. Exato. E aí, o papel importante é, a gente citou o NPS agora há pouco, os promotores são pessoas que você vai conseguir identificar e ter contato com elas para fazer ações desse tipo. Então, é muito importante também não olhar somente para o lado do detrator. O promotor também é muito importante e pode ser um potencial indicador para a futura dos negócios, como você bem acabou de dizer. Então, é isso aí. Concordo totalmente. É isso. Então, para a gente fechar, queria te perguntar aqui se você pudesse resumir em alguns passos, qual a dica você dá para quem está querendo implementar uma área de CS na empresa? O primeiro passo aí é conhecer o teu cliente. Seja de algum produto ou serviço, o primeiro passo é aí. E conhecer é saber que dor que você resolve, o que você oferece, o que você não resolve, para a partir disso você construir uma jornada para esse cliente. E a partir dessa jornada que você começar a construir, você vai conseguir ter uma ideia de como é que você pode acompanhar essa jornada e aí entre o CS ou a pessoa, o CS como profissional para poder atuar nessa linha. Então, o primeiro passo é entender o seu cliente, o segundo passo é fazer um mapeamento de construção de jornada e a partir daí definir indicadores onde você vai mensurar e conseguir medir a evolução desse cliente e consequentemente entregar sucesso para ele. É isso aí. E eu acho que vale ressaltar que também quem se interessou por essa área, quem quer trabalhar com isso, hoje em dia a gente tem muitos materiais na internet, ainda mais cursos, que te ajudam a entender as habilidades de um CS, como você faz para realmente conseguir ouvir esse cliente, entender todas essas dores, a persona, enfim. Existem hoje muitos materiais sobre isso, né? Exatamente. Existem cursos, consultorias, tem uma série de materiais e é muito importante, é muito legal estar podendo ter esse tipo de papo aqui com vocês, porque só reforça como o CS vem crescendo e como é que a gente tem espaço aí para a gente poder atuar e inovar nesse campo também. É isso aí. Então, é isso. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui na nossa live. Eu acho que enriqueceu muito o nosso papo e deixo agora um espaço aberto caso você queira deixar uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo. Obrigado pela oportunidade, Ana. Foi um prazer participar aqui com você e com o pessoal que está acompanhando também. O recado é continuem buscando o CS, busquem, conheçam, leiam sobre e falem sobre o tema, porque é muito importante a gente estar colocando espaços como esse para que isso seja difundido, mais empresas apliquem, mais tenham resultado e a gente consiga ter uma comunidade muito grande no Brasil também. É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado, Cacá. A gente se vê aí nas outras oportunidades, quem sabe em Floripa. Pois é, pois é. Espero poder encontrá-los em breve aí também. Muito obrigado pela participação. Tchauzinho. E eu agradeço a sua participação. A gente se vê nas próximas lives. Tchauzinho. Tchauzinho.